Bom dia, meus amores! Bom dia, bom dia! Olha que coisa mais linda, gente, que tá! Minhas plantinhas, depois que eu fiz aquela lavada nelas, replantei! Olha como é que elas estão crescendo fortes e bonitas, olha só! Coisa mais linda, gente! Acho que eu coloquei pouquinho no vaso, gente, quase não tá com o vaso cheio, mas acho que eu plantei bastante, já praticamente alastrou o vaso. Olha, gente, que coisa mais linda, mais linda, olha! Perfeita! Bom, gente, agora eu vou lavar esse meu tapete que eu tirei da sala e já estava muito sujo, né? Como eu coloquei o outro lá, eu gosto sempre de tirar o tapete que tava na sala, lavar, pra guardar ele lavadinho, pra quando eu precisar, o tapete já está lavado. Então, eu vou lavar ele aí, aproveitar que tem sol, gente, tá bastante calor aqui na cidade que eu moro. Então, eu vou começar aí jogando uma aguinha, pra dar uma bem molhada nele, deixar ele bem molhado, né? Pra depois vir com sabão em pó e esfregar. Então, me acompanha aí, gente! Fica juntinho aí de mim, não me abandona nesse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante pra ajudar o meu canal, tá bom? E bora lá me acompanhar! Gente do céu! Eu joguei muito sabão em pó, depois deu uma espumeira, que eu fiquei toda a vida pra enxaguar ele, gente. Além de eu ter colocado sabão em pó, eu fui jogar mais um pouquinho e aí já viu, né, gente? Ó, mas ele ficou bem limpinho, tá? Eu esfreguei bastante aí com a vassoura. Antigamente, eu lavava com a escova, gente, mas agora eu não tô aguentando mais, sabe? Ficar baixada aí, lavando, esfregando com a escova. Então, eu tô passando a lavar agora com a vassoura mesmo. E depois aí, ó, pra enxaguar, já tava bem cansada. Sentei, o sol tava bem quente aí. Tô sentadinha ali, o Maxi veio me dar um apoio moral, ficou sentadinha ali comigo. E eu enxaguei esse tapete aí umas três ou quatro vezes, gente, porque deu muita espuma. Tirei com a água, depois puxei com o rodo, joguei a água de novo. Fiz isso, acho que umas três ou quatro vezes aí, pra poder ficar bem sem espuma, né? Sem o sabão. Porque se a gente deixa o sabão, o tapete fica meio duro. Então, eu enxaguei muito, gente. Tô muito cansada aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fui jogando água sanitária, gente, clorativo no banheiro, tá? Pra ficar bem cheiroso e limpinho, né? E desinfetar, que a água sanitária ajuda, né? Joguei no box também e depois fui jogar o sabão em pó pra esfregar o vaso. Esfreguei bastante, gente, meu banheiro estava precisando muito dessa boa lavada, sabe? Então, acompanha aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Limpinho, gente, meu banheiro, consegui lavar. Nossa, estava muito sujo, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Hoje que eu limpei, gente, a bandejinha, porque quando eu comprei, eu coloquei aí e nem limpei. Então, hoje eu limpei, olha, bem limpinha. Deixei esse potinho aqui de creme e já está até acabando, ó. Mas quando acabar, vou completar com refil. Aí, lavei, gente, o vaso, o boxe, olha. Tudo muito limpinho. Essa mancha que vocês estão vendo nesse piso, gente, ela não sai de jeito nenhum. Já esfreguei aquela pedra rosa, né, sapóleo. Já botei água cilindária, cloro alvejante, nada, nada sai aí. Eu acho que agarrou. Eu não sei. Mas está tudo limpinho, graças a Deus. Tá? Banheiro limpo. Meu tapetinho lavado. Agora eu vou dar um jeito na minha pia. Que olha aqui a minha pia. Olha a situação dessa pia, gente. Como está. Vou guardar essa lucinha, vou guardar as coisas aí. E guardar a panela, olha. Olha o que eu ganhei ontem, gente. Esqueci de mostrar para vocês e ganhei no mercado. Meu marido comprou para mim, gente. Para poder triturar o alho e a cebola. Eu acho isso aqui bem prático, gente. Que a gente coloca as coisas tudo aqui. Deixa eu abrir. A gente coloca as coisas aqui, ó. E ele tritura aqui. Só a gente puxar aqui essa cordinha aqui, ó. E ele tritura, gente. Fica muito bom. Eu já tive um desse. Durou muito, gente. Aí a cordinha arrebentou. Aí hoje meu marido comprou ontem, né? Meu marido comprou outra. Então, bora lá, gente. Bora. Bora continuar. Bora, bora lá. Bora, bora lá. Bora, bora lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri o paninho da pia por aqui eu já joguei fora tá aí tem que comprar o paninho da pia nem fogão ó eu pude limpar porque tô sem o paninho então eu vou deixar ele aqui assim mesmo depois eu vou ver se eu vou no mercado comprar um paninho para limpar o fogão então é isso gente ó tudo limpinho tô lavando roupa tô com a máquina ainda com roupa roupa para bater já pendurei bastante roupa na corda olha aqui o varol tá cheio daqui a pouco eu tenho que recolher já deu uma varrida aqui nos fundos também e é isso tapete tá lá na frente ó tá lá no sol para secar daqui a pouco eu vou tirar ele de lá tá lá vou colocar na minha varanda lá em cima bom gente então é isso gente já limpei tudo já organizei casa tá tudo limpinha lá em cima os quartos também estão todo organizado arrumadinho não vou passar pano não vou varrer não vou fazer nada disso tá vou subir vou trabalhar um pouquinho lá no meu biscuit gente que eu gosto de fazer vou trabalhar fazer um vídeozinho lá também para o meu outro canal tá bom então se você tá gostando aí de me acompanhar nesse canal aqui não se esqueça de deixar o like aí é muito importante que você deixa seu like aí o seu joinha para estar me ajudando tá bom ó beijo no coração de cada um de vocês fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo tchau gente